Toca abdominal, hein? Abdominais Esse é o apoio do mercado É uma chicória aí Circuito da abdominal, hein? Sem preguiça, hein? Circuito aqui, ó Circuito Vamos de circuito Não pode parar É circuito, mano Perdeu a vez Não tem que esperar aparelho, não Vai no outro, mano O maluco jogou no peso no chão O maluco aqui em São Vicente Viu que ele era de fora Ele jogou peso muito claro no chão Vamos ver o que vai acontecer Se chegar mais gente aqui Circuito, mano Circuito Comecei lá Tô aqui Depois eu vou pra lá Aí já era É o único bagulho que me fez suar O circuito de abdominal Suando até agora É o único bagulho que me fez suar Pode parar, mano Pode parar Pode parar, mano 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 Pode parar, mano